Agora é só bater, Marcelinho, chegou, bateu, gol! Gol! Bonito toda vida! Marcelinho vai pro Alambrado. Você viu a preocupação do goleiro. Olha que cobrança! Gol! Tá lá dentro, Edu Corinthians, Marcelinho! Pode colocar oito na barreira, ela vai por cima da barreira, não tem jeito. São 23 minutos do primeiro tempo. Marcelinho bate! Gol! Ele é impossível! Pelo jeito ele vai bater direto, não tem nem barreira. É o que ele faz, Veloso! Gol! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! 26 minutos passados, seis jogadores do Grêmio, Marcelinho bateu direto! Maravilhosa cobrança mágica! Maravilhosa cobrança do Grêmio! 26 minutos, o refém fica de enrola. Também ficou cobrança do chão! Você vê de novo o gol! O segundo do Camino, Marcelinho, Carioca, que cobrança mágica! Aí Marcelinho para a cobrança, pé direito no capricho Marcelinho, atenção, bateu Gol do Corinthians, Marcelinho Ele corre para a alegria Repete Marcelinho, repete que o gol é teu E aí E aí E aí Pobre Wagner Marcelinho Já partiu ele, pé direito, partiu, bateu Gol É do Corinthians Os dois sempre lado a lado, Célio Silva e Marcelinho É a vez do Marcelinho, atenção, partiu, mandou ver Gol Gol do Corinthians Marcelinho Marcelinho, pé de anjo A cobrança de falta é dele Olha a picada Gol Pé de anjo Pé de anjo Marcelinho Corre para a alegria Repete Pé de anjo Bata lá dentro Que o gol é teu Fuso na barreira Fuso na barreira, partiu Marcelinho Gol Do Corinthians De perna direita Levantou Gol É do Corinthians Ele Sempre ele Marcelinho Carioca Veja quanta gente na barreira Do Guarani 6 Mais dos do Corinthians ali do lado Já autorizou o colombiano Marcelinho Bate Gol Marcelinho Marcelinho Para o Corinthians 22 no primeiro tempo Olha como ele passa Manteiga na criança Toma posicionamento Vai bater de pé direito Marcelinho Esta toda a preocupação Do arqueiro Grécio Tem 10 negros Na barreira Do Itabaiana Só fica na frente O Jamaica Lá vai era Olho no lance É Doutor Índia Tira comigo No replay Foi, 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 foi ele Marcelinho Speedy Paller O craque da camisa Número 7 O craque da camisa 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 E aí o Caetano, preocupado, deve ser a primeira bola direta contra o goleiro Caetano, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlos Germano, que sentiu as costas. Aí Marcelinho, há muito tempo ele não faz um gol de falta. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. 15 no segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol do Corinthians do Maracanã! Olha o Timão aí! Olha o Timão aí, Marcelinho! Marcelinho aos 15 no segundo tempo, olha o efeito que a bola tomou, matou! Caetano! Marcelinho, dali, bateu! Gol! Sensacional de Marcelinho! A bola fez uma curva danada, dá uma olhada só! Marcelinho do Corinthians! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.